Bom dia pessoal, olha aí, hoje é sábado 28 de agosto, mostrando essa planta aqui que eu coloquei ontem e olha aí como é que está a planta de ova de carpa olha a quantidade de ova igual um cacho de uva, a planta amanheceu cheia muita ova mesmo, a mesma piscina que eu mostrei muita ova mesmo, agora a gente vai botar ela para nascer depois em outro lugar muita ova mesmo e aí 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 e aí